Vou fazer aqui um tutorialzinho rápido de como fazer uma live sem ter, sem você ter mil inscritos. Então aqui, esse é o meu canal, dá pra ver ali, eu tenho 302 inscritos, é um canal de dança também, é um canal de dança também, desculpa a luzinha aí, como é que eu vou dar um jeito nessa luzinha? Então é um canal de dança também, de 302 pessoas, esse é o meu canal, aproveita, se inscreve, deixa o seu like, e aí o que você vai fazer? Você vai se logar, ó, eu tô logado, e você vai entrar aqui, ó, nesse maisinho aqui, ó, esse maisinho aqui, vai lá e vai clicar nele. Quando você clicar nele, ele vai aparecer aqui, ó, transmitir ao vivo, aí você vai lá na transmissão ao vivo. Então, pra ser feito isso, você vai vir aqui e vai dar um título pro seu vídeo, você vai dar um título pra ele, e tem que desmarcar essa opção aqui, conteúdo pra criança, coloca na, não, não é conteúdo pra criança. Depois que você for lá, deu um título, colocou aqui pra, não é, não é conteúdo pra crianças, você vai descer e vir aqui em próximas, tá vendo? Próximas tá aqui, ó, vou ajudar aqui a tela. Pronto, ajustei. Você vai vir aqui em próxima, próxima. Clicou em próxima, e aí ele vai escolher uma miniatura. A miniatura vai ser essa aí, que eu estou filmando. Ele pediu pra sorrir ou não sorrir. E aí ele vai botar aqui pra você, ó. Escolher a miniatura, fazer o pulo da miniatura. Tá lá. Sem dança. E transmitir. Transmiti-lo ao vivo. Ele vai iniciar a sessão e vai fazer a transmissão. E aí tá, ó. Começando a transmissão ao vivo. Então, galera, é isso. Deixa o seu like. Deixa nos comentários o que você achou desse vídeo. E tamo junto. I can't help myself. You're a trap to me. I just can't get enough. I know this is love. So, come close to me. While we're still young. Ya eu. Don't you love me, baby. Touch me, touch me, touch me. No, 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 no. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Tchau, tchau.